E voltamos para um Sly Sly Copper Sai daí, quebra, quebra, quebra Quebra, tem que quebrar Tudo dá moeda nesse jogo Eu não sei pra que que servem essas moedas, pega aí, pega aí Que vai que era Provavelmente vai ser com o... esqueci o nome do hipopótamo O Murray É o Murray, a gente vai contar coisa também Eu vi algumas coisas complicadas na missão É sim Tá vendo essa jaula? Claro que não Bloqueia o lugar que leva até o esconderijo dele Vai Tem problema, eu vou subir Mas o problema é que você só pode subir alguns objetos Tipo canos e cordas Isso é correto, mas você não esquece, Sly Você tem que chegar perto Caralho Mano, ele parece o Otacon, a voz do... Do carinha, né? Vê, é do... do bagulho Tenta... dá um L1 aí e vê se você consegue, sei lá, marcar esse bicho Dá um zoom aí com o Otamono Não, é só pra eu saber onde os inimigos tá mesmo, é Será que cada mundo vai ser um temazinho? Esse aqui é pirata... Hum, pode ser Nossa, vai ser diferente É um copo, é isso? É isso Eu achei que ia ser bem cidade Agora isso é muito interessante A mensagem que você encontrou parece ser um tipo de pista Vou decifrar aqui na van, enquanto vê se você consegue achar a mais... É... Pistas? Pistas Quanto mais você tiver, mais fácil vai ser quebrar o código Então tem que achar as pistas Mas será que dá pra achar todas de uma vez? Ó, tem uma ali em cima já Ó, tem um monte aí já Cadê? Duas Em cima das... Ah, sim, sim Porra Dá o... Dá o tonismo não Tem mais um? Pega Pega Acho que ele sobe nessa corda Sobe, bolinha Que da hora Bolinha ou ele sobe sozinho? Bolinha Ele tinha até falado na cutscene Que da hora Acho que não, aí não vai ter nada Cuidado, você não pode ser escutado por essa luz, certeza É, ali já é... Eu tenho que ser mais medalgear Aí tem que ser mais medalgear Ali tem umas moedas Volta a pegar as moedas E vê se não tem um bagulho atrás de você Oxi Ah, Slime, cuidado Essas são luzes que procura Se você aparecer aí... Caralho, combustão e voo Caralho, vou pegar fogo do nada Eu tô tentando... Deixando você vivo, parceiro Ah, ele mandou uns repeaters aí Isso eu acho que vai desligar Ah, tá, isso é um checkpoint Ah, tá Só pega aí Nossa, coisinha Não tem nada Cuidado Dá pra me esconder? Não, não, não Não, não, não Oh, porra Morri? Um só? Puta que pariu, moleque do caralho Filho de uma puta De acordo com o negócio aí Parece que aquele blimp é onde se esconde Ah, esse aí Não sei o que tem que fazer, você não tá fazendo Ai, mano Tá certo, Slime Essa é a máquina do tempo maluca aí De storm Ah, isso faz chover infinito Tá vendo que tá saindo o negócio? Verdade É... Por isso que fica chovendo 24 por 7 Você não falou nada Ah, tá chovendo o sol, eu vou conseguir o meu livro de volta Tenta aí sneak nesse cara Tipo, ir na moralzinha Ah, vai lembrar Chega mais perto Ah, não, ele vira Percebe Caralho O cara sopra a porra De um maçarico De um maçarico De um maçarico, mano Cuidado Ai, 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 ai Ah, é o ônibus, assim, né Trabalho de Slime Por você passar pelo próximo portão Você vai precisar grudar aí nesse hook Nesse gancho Usar no seu cano É só pular e apertar a bolinha Entendi, eu vou pular e apertar a bolinha Nossa, acabou de falar o que eu falei, cara Agora Até os hookzinhos, legal Gosto de jogo que tem hook Mas vai ligar que depois vai ser mó difícil, eu acho Sim Essas coisas vai começar a ser mó complicado Pra pegar o Alguns Alguns desses Das porra dessas garrafas aí Cheee Uff Será que 100 dá uma vida? Coin Resleever 100? Não, acho que não Acho que isso daí vai ser só pra Comprar coisa mesmo, tipo Talvez não tenha upgrade, não sei Olha, tá vendo que agora tem Lockers Argonhinho Vai de boa, não é tão difícil Tem easy os furra Easy Sai de boas Ai, o primeiro jogo desse estilo aqui no canal Ai, mano, você escorregou Locker muito ruim, Locker muito ruim Ele escorregou Perdendo todas as vidas aí Ah, tem um monte de corda ali em cima Ah tá, você tá ligado que elas spotam também Vai Calma, negão Nossa, você vai ter que ir pra frente e tudo e depois voltar É Tipo, mas essas porra não pega eu da luz As luz não me pegam da corda As luz não me pegam da corda As luz não me pegam da corda Cuidado, hein Cuidado, hein Dá pra subir nessas cordadas? Não, não dá Musiquinha de crash Ah, você bate e já era Quebrou, não tem mais luz Quebrou o sino Ah, nossa Quebrou a sirene Era tão de boa assim Mas o cara acorda Tá ali na frente Pega as moedas, cara Onde vai estar chegando por aí? Baixa essas coisas aí Ó, tem um vault Como é que você fez? Ele tem que falar Ah tá, você vai ter que pegar todos pra liberar a clube É que nem em crash quando terminava a fase, né Que tinha Então não pega aquele Aquela chave que acha que termina a fase Sim É por ali Você vai ter que ir ali na frente Você não pode abrir esse vault Sem o vault Boomer? Você não pode abrir O vault Chama de boomer, amigo Aí pula aí, bolinha Não, não Não pega a chave É, vai ter quatro aí E aí vai completar O que será que tem dentro Desses vaults? É, eu acho que sempre vai ser Os códigos Não, não Dentro do Do cofre Ah, dentro do cofre Pile Não sei Colecionável Se for Meio bosta Tem mais que seja Uma coisa de boia Se você segurou todos Lá, hein Esse é o último Aí, uma vida Valei Ah, fez 100 Fez uma vida Agora eu tenho as instruções pra você abrir Ok, Otacon Acabei com as vidas, né Otacon Otacon As clues me fazem acreditar que o código do vault é 792 Série Série 9 2 1 É verdade, Otacon Tamo tão perto de zerar Tá perto, dive bomb Ah, as páginas do livro Páginas do livro mesmo Então Nossa Esse é o Você achou uma página Dos Trivios Raccoonus Essa página te ensina Sobre o Old Drac Cooper Ah, fecha Ah, abençoe a porta Tá me lembrando também Vex Você vai gostar de Vex Você vai gostar pra caralho de Vex Tô falando Vex da minha caceta Eita, continua a fase, hein É minha ainda, ou não? É Deixa eu ver o map Só que a fase é gigantesca, ó Tipo Ah, então cada um é um Ah, tá Pode ser Você agora Selex também faz a mesma coisa E terminamos essa porra por aqui Ficamos por aqui Falou Falou Tchau